Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vim dar uma dica aqui para você que veja a mensagem no seu celular ali, número de correio de voz não definido, aí para você definir o número do seu correio de voz, as operadoras são da Vivo é asterístico 555, que é 555, da Claro também, asterístico 555, da Tim, da Oi e da Nextel é asterístico 100, então esses são os números de correio de voz das operadoras que são mais usadas, né, que eu acho que as operadoras mais usadas é a Vivo, a Claro, a Tim e a Oi e a Nextel, agora as outras eu não sei muito, mas essas não são são mais usadas, mas recapitulando aqui, da Vivo e da Claro é mais, é asterístico 555 e da Tim, da Oi e da Nextel é asterístico 100. Bem facinho de guardar na cabeça, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe nos comentários se você já sabia também, porque às vezes a gente precisa identificar o número ali, aonde está não definido, a gente definir a operadora da gente para correio de voz, né. Beijo e até o próximo vídeo.